Oh my god, porra! Bora, olha que toa bota, bota Fua Fora a cheixa! Eu não me frio! Eu não me arame, eu chego por que isso corvo Ahwara, eu faço como se! Oh! Ok, fui fevere! ito, Іn quebota tri things Ah, ah, ah ok, eu faço um para pra cigar", e eu SANFRE Ah, ah, ah Hahaha Uh, ah FEREAM WAKE UP, WAKE UP A-Hah, porque r volumes de lição Heroes Que eu wageiulk! Ah,Hy frustrated diri compraba os fáos a manía Eu... 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 Eu...